Fala rapaziada do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo, bom rapaziada e no vídeo de hoje vamos estar aqui com mais informações do Internacional Então não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo E também deixar aqui nos comentários sobre o que você achou desse vídeo Também não se esqueça de virar membro do canal, onde você tem direito a vários benefícios Com vantagens em receber notícias antecipadas do Internacional, sorteios do Internacional E também você tem direito a receber sorteios do Internacional com camisetas oficiais todos os meses, ok? Então não perca essa oportunidade de virar membro agora e ajude o canal, ok? Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar sobre a informação sobre o Departamento Médico do Internacional Hoje saiu uma atualização do Departamento Médico de vários jogadores lesionados agora no Inter E eu vou trazer aqui a atualização para vocês Também vou falar sobre negociações no Internacional e vou falar sobre o Patrick, né? Vou falar sobre se ele pode sair do Internacional ou se ele vai ficar no Internacional, ok? Então não se esqueça de deixar o seu gostei e bora para o vídeo Bom rapaziada, vamos então com as primeiras informações, né? O Inter que ganhou ontem do Deportivo Tátira por 4x0 e já reassume a liderança do grupo Tudo vai depender hoje do jogo contra o Olympia e Always Ready, né? O jogo às 9h30 da noite Que se o Always Ready ganhar o jogo, aí ele vira o líder, né? Porque ele vai ter 6 pontos Bom, o Internacional, né? Que fez uma grande partida ontem Conseguiu abrir o 3x0 no primeiro tempo Teve o jogador expulso Ainda conseguiu ser predominante na partida mesmo com o expulso Porque se não tivesse o expulso, eu acredito que seria muito mais de 4 Poderia ser até 6, 7 ou até 8 gols O Internacional ainda perdeu vários com 1 a menos Então eu acho que o Internacional fez uma grande partida no dia de ontem, né? E tudo, o Internacional, né? Já bateu 3 goleadas no ano Desde 2014 o Inter não tinha 3 goleadas em um ano Sendo que o ano a recém começou, né? Então já podemos ver o dedo do Ramírez, né? Que ele faz um gol e ele não se fecha, né? Ele continua aberto Querendo fazer mais e mais e mais gols, né? Isso é uma estratégia muito interessante, né? Porque, por exemplo, tu vai ganhar de 4 Mas ele toma 2, mas é um jogo mais interessante, né? Tipo, tu ganha de 4 a 2 Ganha de 3 a 1 Ganha de 3 a 2 Ganha de 5 a 2 Ganha de 5 a 3 É sempre um jogo movimentado, né? Como ele disse, quando ele chegou Ele quer sempre mostrar um espetáculo Para o torcedor colorado E foi isso que ele conseguiu mostrar no dia de ontem Bom, tivemos algumas baixas, né? No entanto, tivemos duas baixas Rodinei, né? Crack da lateral direita Jogando mais ou menos muito bem, né? Fazendo um cruzamento para o Cuesta E fazendo uma grande partida Tá com uma entorce no joelho E deve ter uma reavaliação diária Acredito que não é nada muito grave Mas fica aí o Rodinei já fora No mínimo contra o Olímpia Já o Zé Gabriel tem uma lesão muscular na coxa esquerda Deve afastar aí dos gramados também Com uma reavaliação diária Acredito que fica fora do Juventude E do Olímpia Porém, uma volta é o Lucas Ribeiro, né? Que estava com edema no joelho Ele está voltando Já voltou aos treinamentos no dia de hoje Então, provavelmente, ele deve estar à disposição Contra o Juventude e contra o Olímpia, né? Ele que é o último zagueiro, assim Dos que já foram titulares remanescentes, né? Porque o Molê e o Zé Gabriel agora estão machucados E tem o Pedro Henrique ali, né? Como possível zagueiro Mas ainda muito inconsistente, né? Um zagueiro que está voltando também é o Roberto Lembra do Roberto? Ele está voltando também de lesão Então, pode ser mais uma opção Ele tinha também uma lesão de ligamento no joelho, né? Mais uma de ligamento de joelho Quando estava indo no Paraná Então, ele está voltando agora, ok? Então, vamos agora às negociações no Internacional Bom, rapaziada Sobre negociações no Internacional, né? Já chegou o Romano Alcoesta O Cartagena já não vem mais E o Inter está procurando, sim Novos jogadores para a posição de volante Até porque, como o Cartagena não vem mais O Inter está buscando um novo volante Quais são as opções do mercado? O Inter ainda avalia o mercado sul-americano Com o mais barato E realmente mais barato Se tu for contratar um jogador no Brasil Volante com as qualidades que o Inter quer É muito, mas muito mais caro Do que pegar, por exemplo Num time pequeno lá do Chile Da Venezuela Jogadores mais jovens, ok? Que tem um grande potencial Assim como no Brasil Porém, no Brasil é muito mais caro Os atletas Qual jogador que o Inter está falando no momento? É o Tomás Alarcon É um jogador já de seleção chilena Também, né? É um jogador volante Muito parecido até com, assim O biotipo do Garimedel, né? Que é um volante do Chile Também que ficou muito tempo na seleção Já jogou na Inter de Milão O Garatasaray Entre outros times Então ele tem mais esse biotipo Assim de baixinho Roubador de bolas, né? E com uma grande qualidade Passe curto e passe longo Tem vídeo aqui no canal Já de melhores momentos Do Tomás Alarcon E eu recomendo você ver Porque é um grande jogador Assim, nessa parte De condução de bola Passe curto, passe longo E dá uma grande mobilidade ali No setor meio campo E ofensivo do Internacional E poderia ser também Um grande reforço Para o Miguel Ramirez, né? Mas o que o Inter Quer sobre o Tomás Alarcon? Ele tem 22 anos Então ele não viria para o Sub-20 Sim, já para os profissionais Da equipe colorada Lembrando que a janela Fecha daqui 25 dias Então o Inter tem 25 dias Para contratar jogadores De fora do Brasil Depois só poderia contratar Jogadores de dentro do Brasil Ou seja, provavelmente Se o Inter não contratar Daqui 25 dias Provavelmente só deve contratar Lá em agosto Ok, rapaziadinha? O que que tem de novo Sobre o Tomás Alarcon? O Inter tem um empréstimo Do jogador, né? Por uma temporada Com passe fixado E como ele ganha menos Basicamente um detalhe De graça Ele por uma temporada Com passe fixado Bom, agora vamos A segunda possível Contratação Aqui no Internacional, né? E essa já é uma Contratação certa Já é uma contratação Concretizada Já está no CT Park Gigante Já está treinando Com o Sub-20 E também deve treinar Simultaneamente Com os profissionais Do Internacional Então é um reforço Também já Para o Sub-20 E para o profissional Ok Quem é esse jogador? É o Jesus Orozco Que jogador é esse? Ele é um atacante De 20 anos de idade Ok Do Deportivo Tátira Isso mesmo Não jogou a partir de ontem É um jogador ainda Das categorias de base Deportivo Tátira Vem por empréstimo Por uma temporada Com um passe fixado Ganhando 5 mil reais Ou seja Sempre o mesmo Módulo do Inter Pegando jogadores De graça Com salário Muito baixo E que podem se tornar Grandes apostas No futuro É essa O método Que o Internacional Está adotando Trazer jogadores Americanos novos Muito baratos De graça E com um passe fixado Se der certo Adquirir esses jogadores Ok Então esse É mais um jogador Que o Inter Está trazendo Para o empréstimo Já está aqui Em Porto Alegre Até porque Ele estava na partida De ontem Contra o Deportivo Tátira Ou seja Já está Até treinando Com o Sub-20 Já foi anunciado Ok Já assinou O contratinho De uma temporada De empréstimo Ganhando 5 mil reais Ok Então Nada demais Se não der certo Ele vai voltar E não ganha muito Então não vai Fazer nenhuma Prejudicação Aos cofres Do Internacional Então Jesus Orozco Mais um reforço Para a base internacional O primeiro Já tinha sido Juan Manuel Cuesta E agora é o Jesus Orozco Ok Rapaziadinha Bom rapaziada Então vou ficando Com esse vídeo Por aqui Eu espero Que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu gostei Que ajuda muito Aqui no canal A deixar os vídeos Muito mais Em alta E várias pessoas Conseguirem assistir Esse vídeo Também não esqueça De se inscrever No canal Onde você tem direito A receber todos os conteúdos Do canal E ajudar o canal A bater 6 mil inscritos 6 mil colorados Também não se esqueça De ativar as notificações Onde você não perde Nenhum conteúdo Do Internacional Aqui do vídeo Lembrando É vídeo todo dia Sobre o Internacional E não se esqueça De virar membro do canal Onde você ajuda Esse canal A continuar Ok Então vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Até um próximo vídeo Valeu Falou E fui